Seguinte, eu comprei um MP3 Player em pleno 2023, com a esperança de eu fazer caminhada ouvindo uma musiquinha ou um podcast e parar de ser sedentária, dessa forma eu não preciso levar o celular. Ele tem Bluetooth, então eu posso conectar tanto em um fone sem fio como em uma caixa de som. Também roda vídeos em uma péssima qualidade, mas roda o que faz dele um MP4 Player ao invés de um MP3 Player. Falei Player muitas vezes, né? Eu sei, vou parar de falar Player. Um ponto negativo pra mim é que as capas dos áudios não aparecem, não é essencial, mas ficaria bonitinho. Aí eu comprei o aparelho na Shopee junto com um cartão de memória de 32GB por R$76. E aí, o que vocês acharam?